No bairro Santo Antônio, em Caratinga, um homem de 33 anos foi preso na madrugada deste domingo. Os militares foram até o local e encontraram o suspeito em sono profundo. Devido às denúncias relacionadas ao homem com porte e posse de armas de fogo, buscas foram realizadas no quarto dele. Uma submetralhadora calibre 9mm, essa que aparece na imagem aí, munições de calibre diversos e material, segundo a polícia, possivelmente para a montagem de mais armas de fogo foram apreendidas. Tudo isso aí, tira aí, quem está aí? É o Panterinha. Olha lá. Essa arma tem um acabamento diferente daquelas que a gente mostra aqui. Parece até mais sofisticado, né? Mais elaborada, exatamente, né? Está com mais emoção essa aí. Custo completo, filho. Está achando o quê? Aquela que a gente mostra de metal, o cara faz de qualquer maneira, fala, estou com pressa para matar, me dá isso aí. Essa aí não, estou com pressa não, pode fazer, pode dar uma lixada. Faz um negócio bem bonitinho. Olha. Cruz credo, tem um poder letal cruel. Você está louco.